Bom galera, atualizando o vídeo sobre o WhatsApp Beta do Windows, eu falei pra vocês que eu iria trazer aqui no canal, eu fiz o primeiro vídeo né, então se você não viu, confere aí no canal que tá bem legal. E galera, justamente eu tinha comentado sobre essa novidade sobre mandar áudio no WhatsApp, nesse WhatsApp Beta que não tinha opção, e sim, chegou essa opção agora e eu vou estar mostrando pra vocês ele funcionando. Então já chega deixando seu like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, pra você poder ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no nosso canal Android Sempre. Claramente tem o nosso canal secundário do Android Alien, segue nós lá, que vale muito a pena, e vou mostrar pra vocês agora a novidade bem rapidinha, vamos lá. Compre na ISA1 rapaziada, aqui você encontra camisetas, mousepad, tem também camiseta infantil 100% poliéster, tem também é claro, bode bebê, placa quadro decorativo MDF 30x20, tem também aqui mousepad Neoplex estampado, tudo isso personalizado rapaziada, tanto as camisetas, tanto também camisetas infantil, placa quadro, tudo decorativo, você pode personalizar do jeito que você quiser, você pode personalizar da forma que você mesmo preferir, tem a opção aqui de escolha o produto, adicione texto, adicione arte, enviar imagem que você tem aí no seu computador, tem aqui nome e número, meu design e adicionar QR Code, olha que legal. E galera, aqui você pode salvar, salvou, você pega e vem a comprar o seu item, e olha que legal, apenas por R$14,00, galera. E tem bastante produto aqui na loja InsanOn, tá pessoal? Parceiro aqui do canal Android sempre, obrigado por se tornar parceiro aqui do canal, e galera, muito em breve a gente vai fazer aqui também a camiseta do canal, e quem sabe rola sorteio aí muito em breve. Obrigado InsanOn, link na descrição. Bom galera, já estou aqui já com o WhatsApp Beta aqui, para mostrar para vocês que está funcionando já a opção de áudio, lembrando para vocês que não tinha a opção de mandar áudio, então toda vez que eu fosse mandar áudio, eu tive que abrir o emulador, para quem não está ligado, eu estou usando o WhatsApp no computador atualmente, né, porque eu estou sem celular e tal, então eu tenho que usar no computador aí o WhatsApp, que eu não posso ficar sem, tá pessoal? Bom, aqui está o WhatsApp Beta, tá? Vou estar censurando algumas coisinhas aí, mas beleza, eu vou entrar aqui no chat, pessoal, minha nuvem, né, para a gente poder trabalhar melhor. Beleza galera, está aqui mano, minha nuvem, tá? E você pode observar que já tem aqui a opção de mandar áudio, olha que legal, tem a opção aqui embaixo aqui de mandar áudio, olha aqui. Eu vou mandar um áudio que eu não sei se vai capturar, mas eu acho que sim, porque eu estou usando o microfone já para gravar esse vídeo, vamos ver se vai capturar. Então está aqui ó, você pode ver que você clicando para gravar já começa a gravar o áudio com o microfone que estiver conectado no seu computador, tá? Como eu estou gravando com esse microfone, eu deixei para capturar com esse microfone que eu estou falando com vocês aqui agora, tá? Aí é só clicar aqui nessa setinha e ele vai enviar o áudio, tá? Ó, vou reproduzir aqui para vocês verem, ó. Então está aqui ó, você pode ver que você clicando para gravar já começa a gravar aí o áudio com o microfone que estiver conectado no seu computador, tá? Como eu estou gravando com esse microfone, eu deixei para capturar com esse microfone que eu estou falando com vocês aqui agora, tá? Aí é só clicar aqui. Então você pode ver que grava bem top, né rapaziada? A qualidade ficou bem insana. Quando eu gravo um áudio para os meus amigos, o pessoal fala, caralho, que áudio foda, que não sei o quê. Porque todo mundo sabe, rapaziada, que quando você manda um áudio pelo WhatsApp original lá da Play Store, ele perde muita qualidade, a tendência é perder muita qualidade. Lembrando também que esse WhatsApp que eu estou usando é o WhatsApp original, tá pessoal? É a diferença que é a versão do Windows, tá? Que tem na Microsoft Stories, tá? Eu vou mandar um áudio agora, pessoal, usando o próprio emulador que é lá na Play Store também, tá? Que é a versão mobile. Eu vou vir aqui na aba minha nuvem, já estou aqui na aba minha nuvem, você pode ver aqui o áudio, ó. Então está aqui ó, você pode ver que você está normal, tá? Agora eu vou mandar um áudio aqui, ó. Lembrando que aqui nas configurações, em áudio, está marcado meu microfone aqui, ó. Como você pode ver, tá? Então vamos marcar, vamos gravar aqui, ó. Então, ou seja, eu estou gravando um áudio aqui agora, para a gente ver a qualidade em si. Lembrando que só o Telegram consegue gravar tanto no Android, tanto no próprio PC, com qualidade absurda, tá? Os áudios do Telegram é bem top. Então vamos enviar aqui e vamos ver como é que ficou o áudio. Deixa eu tirar aqui o áudio de 2X. Então, ou seja, eu estou gravando um áudio aqui agora, para a gente ver a qualidade. Você clicando para gravar, já começa a gravar aí o áudio com o microfone que tiver. Lembrando que só o Telegram consegue gravar tanto no Android. Então, cara, você pode ver que aqui a gente fica com a qualidade muito superior, tá? Não tem nem condição, tá, rapaziada? Uma qualidade bem superior mesmo aqui, quando a gente grava o áudio por aqui. Agora, uma coisa que tem que chegar aqui nesse WhatsApp, pessoal, é o áudio 1.5X, né? Ou 2X, né? Os dois opções que a gente tem aqui nesse WhatsApp, ó. 1,5X e 2X. E 1X. Aqui só fica em 1X por enquanto. Então, às vezes eu tenho que abrir meu WhatsApp, porque às vezes uns amigos meus mandam um áudio de 1 minuto, 40 segundos e tal. Aí eu tenho que ir lá pelo emulador para ouvir o áudio rapidamente. Quando eles mandam vários áudios, eu quero ouvir rápido, tá ligado? Então, esse negócio de áudio de 2.2X, 1,5X ajuda muito, mano. Na moral mesmo. Então, esperamos que chegue aqui o mais breve possível. Acredito que vai chegar bem rápido, porque o áudio, a opção de mandar áudio não demorou tão assim, mas chegou. Eu vou mostrar para vocês a versão desse WhatsApp aqui que eu estou utilizando, tá certo? Deixa eu ver como é que faz para mostrar para vocês aqui, rapaziada, porque eu não sei muito bem, tá? Bom, eu sei que está aqui, ó, a versão aqui da... Eu atualizei dia 1º do 6, tá? Então, foi bem no dia 1º de junho. Tá certo, galera? Eu não sei onde marca aqui, qual é a versão que eu estou... Aqui, a versão, pessoal, instalada 2.2221.4.0. Essa é a versão que eu estou utilizando aqui no momento do WhatsApp Beta, tá certo? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o Sprint, né? No tema claro, no tema escuro, aquela coisa toda. Claro, é isso, mas para vocês gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. E quando sair outras novidades desse WhatsApp Beta, eu vou trazer para vocês o vídeo. Tá? Lembrando que esse WhatsApp é bem melhor do que o WhatsApp Web, tá certo? Até mesmo quando você instala a versão WhatsApp Web. Aqui você consegue receber notificações com o aplicativo fechado e tal. É como se fosse a versão de computador mesmo, como o próprio Telegram. Não aquela versão de WhatsApp Web, tá certo? Então, esse WhatsApp aqui é bem melhor do que o Web, na minha opinião. E está se tornando bem melhor com essas atualizações aí, que é estar recebendo as opções de recursos bem... Que a gente mais curte, né? Que é áudio, que não tinha, agora tem. Então, é isso aí, queridos. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.